Caça ao homem, segurança reforçada e muitas questões. As autoridades francesas isolaram a ADN no pacote armadilhado que rebentou na sexta-feira junto a uma popular loja de sanduíches e bolos de Lyon. Não há ainda dados que permitam dizer que se trata do ADN do ciclista visto a deixar o engenho. A polícia vai em breve publicar mais fotos do suspeito. Nós sabemos o caminho usado pelo suspeito graças ao sistema de videovigilância que nos permite ver quando a pessoa chega e quando a pessoa parte. Por isso, a partir daí nós vamos encontrar mais pistas. No local foram recuperados restos de um detonador acionado por controle remoto e plástico branco. As pessoas questionam-se. Qualquer pessoa pode achar um pacote cheio de parafusos com uma bomba, sem que ninguém veja. Por isso, sim, há uma sensação de impotência. Bom, eu referi que podemos continuar a viver como habitualmente. Vê, estou a caminho do mercado, como faço todos os sábados de manhã. As autoridades pediram à população para fornecerem todo o tipo de informação que possa ser relevante para o caso. E isto os cidadãos a manterem-se vigilantes. A segurança nos vários eventos previstos para os próximos dias foi reforçada. Obrigado. Obrigado.